E aí, então, vamos lá. Dando continuidade na aula passada, eu vou pegar agora na página 145 do Borromil para vermos, né, a parte de contratempo segundo o Borromil. Então, vamos lá. Contratempo, ele tá usando uma sigla aqui de CT, tá bom? São notas executadas em tempo fraco ou parte fraca de tempo, sendo os tempos fortes ou partes fortes dos tempos preenchidos por pausas, que é o que vimos na aula anterior. O importante é que as pausas devem estar, né, se posicionadas ali ou na parte forte do tempo ou, se for acentuação métrica, no tempo forte. Assim como vimos na síncope, tem duas formas de você localizar o contratempo. Então, vamos ver aqui. Um compasso dois por quatro, né, nós temos uma pausa bem no tempo número um. O tempo um é forte na acentuação métrica. Então, aqui é um contratempo. Semínima no tempo dois é fraco. Aqui, como estão em colcheias, a colcheia na pausa está na primeira metade do tempo, que é considerado forte, tá? Então, forte e fraco, forte e fraco. Lembra que são os pedaços dos tempos. Então, também é contratempo. Olha aqui, esse outro exemplo de semicolcheia. Está na primeira parte do tempo, forte no caso, né? Então, mesmo ela valendo 0,25, né, ela está ocupando o primeiro pedaço do tempo, né, da primeira parte do tempo. Agora, aqui no tempo três por quatro. Lembrando que o tempo, o primeiro tempo é forte, segundo e terceiro fraco, né, na acentuação métrica. Olha lá, pausa de novo, ocupando o tempo um. Aqui no próximo exemplo, a mesma coisa. O tempo um na pausa, olha, o tempo um na pausa. Aqui já é a primeira metade do tempo, primeira parte. Então, aqui a gente tem todos os momentos, ó, o primeiro pedaço do tempo, pausa. Primeiro tempo, pausa. Aqui no quaternário, ó. Aqui o primeiro e terceiro, temos pausa também. Primeiro pedaço do tempo, pausa. Aqui, ó, primeiro pedaço, tá vendo? Um e, dois e, três e, quatro e. Todos os primeiros pedaços temos pausa. Então, isso tudo, frequência. Contratempo regular, né, nós temos aqui, né? Olha que legal. Aqui em cima, tem uma uma explicaçãozinha. Contratempo é a omissão de notas nos tempos fortes. Olha que legal. Notas do compasso ou nas partes fortes do tempo. O contratempo desloca os assentos naturais, né? Onde deveria ter nota, então, tem pausa. Aqui ele colocou exemplos, ó, igual tava na página de trás. Primeiro movimento, ó, contratempo. Ele foi colocando, todos eles têm a pausa no primeiro pedaço do tempo ou no tempo forte do tempo. Ó, tempo um, tempo dois, pausa, tá? Contratempo. Ele considerou, nós vimos esse exemplo no MTS, lembra? No finalzinho da aula. E eu tinha falado que talvez não era porque é dois tempos, mas aqui ele diz que é, ó. Tá vendo? Primeiro tempo, segundo. Então, é sim o uso de mínimas, né? Contratempo, tá? Bom que a gente já tire essa dúvida. Olha, aqui. Não tem contratempos, por quê? As pausas estão sendo ocupadas nos tempos fracos ou nas partes fracas. Olha aqui, tá? Esse pedacinho ele considerou contratempo, porque a pausa tá no início, no tempo dois, ó. Um E no DO, dois nessa pausa, E no SI. Então, se o DO está na pausa, é porque nós temos o contratempo. No primeiro, a pausa está no primeiro pedaço do tempo. Contratempo regular é um tipo de contratempo, a gente viu também lá no MTS. É aquele em que a figura e a pausa são iguais, tá? Tem que ser figuras iguais, ó. Se a pausa é colcheia, a figura sequencial colcheia, assim por diante. Olha que bonitinho. São compassos bem uniformizados, né? Olha lá. Todos iguais. Então, semínima, semínima, colcheia, 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 colcheia. Tá muito parecido, né? São bem parecidos. Embaixo tem mais exemplos, tá? Contratempo, contratempo. Aqui, ó, essa pausa não é contratempo. Não tem nada escrito, né? Essa é. Terceiro tempo no quaternário é meio forte, então é. Pausa no começo do tempo, contratempo, contratempo. Bem bacana. E agora? E aqui são contratempos regulares, porque estão usando figuras da mesma família, né? Olha que bonitinho aqui também, ó. É uma pausa semicocheia, mas a sequência foi semicocheia. Então, é uma pausa, é um contratempo regular. Agora, o contratempo irregular é o contrário disso. É aquele em que a figura e a pausa não são iguais. Não tem a mesma duração. Olha que legal. Então, pausa de colcheia, sequência tem semínima, pontuada, que não tem nada a ver, né? Não são parecidas, né? Não são da mesma família. Tá vendo? São pausas e figuras colocadas aleatoriamente. Então, tudo bem. A única diferença é que o nome que se dá pra isso é contratempo irregular, tá bom? Embaixo, nós temos o seguinte. A análise do contratempo pode ser feita considerando o compasso inteiro ou os tempos isoladamente. No seguinte exemplo, considerando o compasso, há contratempo apenas no primeiro compasso. Considerando os tempos no segundo compasso, há contratempo no segundo e no quarto tempo. Vamos observar, então. Primeiro compasso, contratempo, né? Porque o primeiro tempo é forte e tem pausa. No segundo compasso, tem contratempos por partes, né? Um e dois. Então, nós estamos considerando os tempos, as partes dos tempos. Aqui, ó. O dois, contratempo. Aqui, ó. Três, tá na semínima. Quatro, na outra pausa, parte do tempo. Então, assim, você tem que analisar das duas formas. Ou por compasso, a fórmula de compasso, né? A acentuação métrica de cada um. Ou por parte dos tempos, tá bom? Assim como fizemos na síncope. Num sentido mais amplo, o contratempo é a acentuação de um tempo fraco, em vez de um tempo forte, né? Vamos ver, então, aqui, ó. Quatro por oito é uma colcheia valendo um. Um, dois, três, quatro. Olha que interessante. Por que ele fala que é a acentuação de um tempo fraco? Porque o sol que nós vamos tocar é o segundo tempo. O segundo tempo é fraco. E é ele que tem som. O primeiro tempo tá vazio, não tem nada. Então, essa explicação é por causa disso. Então, o primeiro e o terceiro tempo estão vazios, onde deveriam ter notas. Então, a gente chama de contratempo. O segundo e o quarto, que é fraco, tem notas, né? Que você vai tocar normalmente. Então, essa sequência que foi dada aqui é mais pra explicar essa questão mesmo do tempo. Do tempo e onde aparece a pausa, né? Em determinados lugares. Aqui, no compasso dois por quatro, que é binário. Tempo um, tem a pausa, né? Que é forte. Contra tempo. Aqui é só a continuação da partitura, né? Que também já não tem nada de pausas. Para realizar, temos um exercício aqui na página seguinte, né? Nós estamos agora na página 147 do Borromil, tá? Opa, saiu da página. Pera aí. Exercício três, identificar, né? Os contratempos, se são regulares ou irregulares. Olha que legal que é esse exercício, tá? Regular, figuras iguais. Olha aqui, na parte, né? Da clave de sol, está regular, tá bom? Regular, né? Ó, colcheia com colcheia. Aqui, a gente pode considerar irregular, tá bom? Porque a colcheia pontuada com semicolcheia, então, não é figuras da mesma família, tá? Regular, 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 regular. E aqui, a gente pode colocar irregular. Para quem adquiriu o livro, as respostas, né? O gabarito oficial está lá no final. Por exemplo, essa resposta aqui, eu vou mostrar para vocês, que eu acho que eu nunca mostrei. Tá vendo? O número três, você tem que procurar o capítulo. Esse capítulo é o 22. É, a resposta está aqui, ó. Eu até vim conferir agora, está certinho, ó. Então, contratempo regular, regular, regular e regular. Tá aqui esse pedaço aqui. Olha que bonitinho. Então, tem as respostas, tá? Que é o gabarito oficial lá no finalzinho, tá bom? Estamos aqui para o MTS. Nós estamos na página 43, tá? Na última semana, paramos aqui, né? No solfejo, linguagem rítmica do oito. Hoje, estamos dando a entrada, então, no endecagrama, que é a continuação aqui, né, desse conteúdo. Vou dar um zoom para ficar melhor para ver. Então, vamos lá. Esse nome, né, endecagrama, é um sistema, na verdade, né? É um sistema, só que é a junção desses dois sistemas, né? Aliás, esses dois sistemas, não. Dos dois pentagramas que formam um sistema. Olha lá. É um sistema de pautas com onze linhas. Então, é a junção, juntou, né, a clave de sol com a clave de fá. E dez espaços, que unem as claves de sol e fá. Tá unindo, então, as duas. É o nome que se dá a esse endecagrama. As duas claves são separadas por uma linha central, tá? Que é aqui onde se posiciona o dó. Que é chamada de dó central. O dó central é comum às duas claves, tá? Ele está valendo tanto para a clave de sol quanto para a clave de fá. Tanto na escrita, quanto na emissão do som, que eles são tocados no mesmo local, né? Em qualquer instrumento, você localiza ele na mesma posição, tá bom? Então, esse é o nome que se dá para essa junção desses dois, dessas duas pautas, né? Uma na clave de sol, uma na clave de fá. Juntando ali os dois sistemas de clave de sol e fá, formamos o endecagrama. E o sistema, não é o nome que se dá a esse sistema, é o conjunto de pentagramas, tá? Unidos por uma chave ou barra, que é os dois aqui também. Então, sistema é quando a gente junta uma clave com a outra. Em decagrama, essa junção total e quando você deixa, então, o dó centralizado ali para você unificar uma coisa com a outra, tá? São parecidos em decagrama e sistema. Em decagrama é a junção das duas, né? Formando onze linhas e dez espaços. Essa é a grande diferença. E o sistema é só a união pelas barras ali. A gente sabe que os dois sistemas estão andando juntos na execução, tá bom? Nota um. Em deca, significa onze grama linha. Nota dois. O inário em dó, si bemol e mi bemol, utiliza-se o sistema de dois pentagramas. Olha que legal, né? Aqui tá dando algumas coisas diferentes ao inário. No inário pra cordas, o sistema é de três pentagramas, né? Clave de sol, fá e dó. No inário pra organistas, o sistema também é de três pentagramas. Uma clave de sol e duas claves de fá. Porém, pra facilitar a leitura, a chave não abrange o pentagrama da pedaleira, né? Conforme notação organística atual. Na sequência, nós temos, então, aqui exercícios na clave de fá. Façam com calma, que é bem fácil de fazer. Acredito que todos já possuem uma leitura bem legal aí. Em clave de fá, né? Então, desenhar clave de fá, tem que fazer a fórmula de compasso também. Você vai analisar quantos tempos tem em cada compasso. Quatro tempos, tem uma semibreve? Quatro por quatro, tá bom? Dê nome às notas e solfeje. Então, é muita coisa pra fazer aqui, tá? Além de colocar o nome das notas, a fórmula de compasso, solfejar também. Como ele é semibreve, eu não vou fazer. Eu vou fazer a partir do dez. Tá bom? Pra ficar mais fácil da gente dar o segmento, então, aqui. O dez, nós temos, então, somente clave de fá. Temos figuras semínimas e mínimas. Então, vem comigo. Vamos solfejar o número dez. Um, dois, três, quatro. Do fá, do lá, fá, sol, mi. Sol, mi, sol, mi. Sol, lá, fá. Fá, sol, lá. Sol, fá, mi. Sol, du, sol, lá, fá. No onze, agora nós temos um sistema. Mas não é a duas vozes. Percebe que ele vai passeando. Ele sai ali da clave de fá, sobe pra sol e desce pra fá. Ele vai dando todo esse passeio, tá bom? Então, vamos lá. Dois, três. Do, do, lá, fá, sol, lá, si, do, ré, do. Do, lá, fá, sol, lá, lá, sol, fá, sol. Do, 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 ré, si, 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 do, lá, 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 si, sol, do, lá, si, sol, fá. No doze, não é um sistema. Tá até escrito ali. Mas nós temos a mudança de clave no percurso. Durante o estudo doze, tá? Lição doze. Vamos lá, então. O metrônomo está agora em setenta e oito. Eu vou subir, então, um pouquinho. Tá? Que estava em setenta e seis. E vamos pra setenta e oito. Vamos lá. Quatro. Sol, sol, si, sol, sol, sol. Lá, 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 si, sol. Mi, fá, sol, si, do, ré, sol. Ré, si, ré, si, do, ré, ré, mi, ré, do, ré, ré. Sol, lá, sol, 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 fá, sol. Um, dois. Fá, sol, mi, fá, do, fá, lá, sol, si, sol, lá, fá, sol, ré, sol, mi, fá. O quatorze, que é o solfejo a duas vozes, eu vou deixar pro final desse vídeo. Eu vou pular lá pra quinze agora pra gente continuar. E esse daí acelerou demais, né? Foi pra um três por oito. E a velocidade agora está em noventa e dois. Tá? Vai ficar bem mais rapidinho. Então, vamos lá. Com o caço terno. Um, dois, três. Antes de começar, ó. Tenta fazer o movimento pra você sentir o tempo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Sente o pulso. Um. Quando você tem esse movimento, o corpo inteiro acaba tendo que participar desse movimento. Então, é de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quando eu faço essa onda aqui, ela é proposital. Faça também, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu preciso dessa mão mais contida ali, ó. Pra não ficar tão robô demais, tá? Um, dois, três. Fa, fa, sol, lá, sol, fa, sol, 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 la, la, sol, mi, fa. Respiro. Sol, lá, fa, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, fa. 16. Clave de fá também. Nós temos agora um dois por dois e a batida metronômica está em 50. Vou colocar, então, aqui 50. Lembrando que o 50 é a minha mínima, tá? Ó, cada é uma mínima. A mínima. 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 Certo? Um, dois. Um, dois, dois. Fá, sol, mi, fá, dó, fá, sol, si, sol, lá, fá, sol, ré, sol, mi, ré, mi, dó, dó, lá. Fá, sol, mi, fá, lá, sol, mi, fá, dó, dó, lá, fá, dó, lá, sol, mi, fá, fá. Do, dó, 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 dó do la fa so mi fala, sol mi fa do la fa do la sol mi fa fa do do la fa do do la sol mi fa 17 1, 2 Fá, Sol, Lá Sol, Fá, Mi, Fá Fá, Lá, Do Si, Lá, Sol, Lá Do, Do Ré, Si, Si Do Lá, Fá, Do Lá, Sol, Lá, Fá 20 também é em mínimas 3 por 2, tá? Agora o compasso é ternário, a única coisa que muda E o valor, a velocidade é um pouquinho menor também Vou colocar então aqui 72 Vamos lá 20 Sol, Sol, Lá, Lá, Si Do, Do, Ré, Ré, Mi Fá, Fá, Sol, Sol Lá, Sol 1 Sol, Lá, Lá, Sol Sol, Fá, Mi, Mi Ré, Ré, Do Si, Si, Lá, Lá, Sol E termino a lição 20 Então paramos por aqui, né? Finalizando ali o módulo 7, né? Na próxima semana já entraremos no módulo 8 E vai ficar pra vocês então fazerem o solfejo melódico Tá? Do Desses dois que a gente viu hoje, tá bom? Já fica pra vocês Mandem pra mim quem quiser participar do vídeo Manda pra mim E Até o outro final de semana Aí eu consigo editar e fazer de novo outro vídeo do solfejo dos alunos, tá bom? Ficou muito legal o outro vídeo Fiquei bem feliz com o resultado Um beijo E até a próxima aula, se Deus quiser Tchau Faça o solfejo do exercício 14 Seguindo o acompanhamento a seguir E até a próxima aula, se Deus quiser E até a próxima aula, se Deus quiser Amém 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 Música